E é com imenso prazer que eu quero apresentar a vocês a doutora Valéria, procuradora do município de Atibaia, e que nessa noite, juntamente com um grupo de amigas, comparece ao gusto do restaurante para conhecer essa obra tão linda, tão gratificante, que o padre Roberto vem aqui a nos apresentar. E vai falar um pouco pra gente, né Valéria, que missão nobre que tem esse missionário, né? Nossa, é um trabalho muito bonito que ele faz, né? Porque lidar com esses índios no meio da floresta amazônica não deve ser fácil, né? Trabalho muito bonito. Não, cuidar de quem precisa, em qualquer lugar, já não é fácil. Com todas as limitações, com todas as adversidades que uma grande floresta tem a oferecer, meios de transporte estão precários, né? Mas desenvolvendo um trabalho tão gratificante, tão dignificante, que resgata a vida, a existência desses nossos irmãos indígenas, não? Sim, é um trabalho muito bonito, porque essa dificuldade toda eles têm que superar para conseguir poder ajudar essas pessoas, né? Na verdade, eles fazem parte do país também, né? Nem diga, são nossos irmãos, aliás, não fazem parte, são os legítimos donos, né? Não, com certeza. Na verdade, o Brasil é deles, né? É do povo indígena. Nem diga, que pena que nós aqui não saibamos cuidar tão bem do que eles são donos, que nos emprestam e que nós aqui degradamos a cada dia, né? Verdade, porque, na verdade, eles estão tomando conta dos princípios do país, né? Eles estão cultivando a cultura, os costumes deles, apesar de estar misturando um pouco com os nossos, né? Que eles também querem conhecer o que a gente faz. Mas eles são os verdadeiros donos daqui. E deveriam ter um pouco mais de respeito em função disso, né? Sim, na verdade, o governo deixou eles um pouquinho de lado, né? Daí você vê que vem missionários, padres, né? Que vão ajudar esse povo, quando era o governo que devia estar lá, né? Tomando conta deles e ajudando essas pessoas. Nem diga. Aproveitando a oportunidade, quero que você fale um pouco ao nosso público, um pouco das atividades do governo de Atibaia, de tudo o que está acontecendo de bom lá na cidade. Bem, a cidade de Atibaia está tendo bastante progresso. Nós temos um prefeito hoje que está valorizando a cidade, fazendo muitas obras. São obras de asfalto, revitalização de partes centrais da cidade, duplicação de uma via principal que vai ter lá recentemente, já está em termos de licitação. E são trabalhos que demoram um pouco para acontecer. Mas a cidade está caminhando bem, está ficando bem modernizada. Um prazer conhecê-la, um prazer ter ela aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu amo New York. I love New York 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 I love New York